Você ouve agora, Palavra do Coração. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo, coração fiel, moldai nosso coração ao vosso, pois confiamos em vós. Que bom te encontrar nesta sexta-feira, 8 de outubro. Eu sou o Padre Delton e quero, neste momento, convidar você para continuar a reflexão que estamos fazendo já há dois dias sobre as promessas que Nossa Senhora faz a quem reza o Santo Rosário. Ontem, eu falei sobre a primeira e segunda promessa. Todos os que rezarem o meu rosário com constância receberão graças especiais, a primeira. Aos que rezarem devotamente o meu rosário, prometo a minha especial proteção e as grandes graças, segunda promessa. São 15. Hoje, queremos continuar a reflexão citando a terceira promessa. Nossa Senhora promete. Os devotos do meu rosário serão dotados de uma armadura poderosa contra o inferno, pois conseguirão destruir o vício, o pecado e as heresias. Essa promessa é muito oportuna nos tempos atuais. Estamos vivendo um período intenso de batalha espiritual, por causa do secularismo, por causa do ateísmo e tantas outras ideologias que tentam arrancar a fé no nosso povo. Rezar o rosário é colocar-se a armadura, é revestir-nos desta armadura prometida por Nossa Senhora. Para que sejamos protegidos contra as falsas infernais. E onde é que as ideologias e as ações do mal querem atingir a humanidade? Por meio do vício, o pecado, por meio daquilo que destrói a fé. É por isso que Nossa Senhora fala que aquele que reza o rosário todos os dias será protegido contra estes dardos inflamados do maligno. Quero recordar a você que quando Nossa Senhora de Fátima trouxe as revelações para as três crianças, lá na cova da Iria, em Portugal, a Virgem Santíssima estava alertando o mundo sobre os graves perigos que poderiam atingir a humanidade por causa da mentalidade comunista russa. São palavras de Nossa Senhora. Ela pedia às três crianças que fizessem penitência, que rezassem, para que os terríveis males vindos da Rússia não atingissem o mundo. O que estava acontecendo na Rússia? Na Rússia acontecia aquilo que hoje nós já conhecemos com o nome de comunismo ou socialismo. A tentativa de igualar as classes para que se criasse uma sociedade melhor. Sabemos que isso nunca acontece. No comunismo, no socialismo, sempre vamos encontrar alguém que é mais igual do que os outros. Alguém que vai se sobrepor aos outros e colocando as pessoas em briga de classes. Sabemos disso hoje, pelo que todos nós temos notícia do que acontece em Cuba, do que acontece na Venezuela, na própria China comunista. Nossa Senhora, para as três crianças, estava exortando que se fizessem orações para que os males que surgiam na Rússia não se espalhassem para o resto do mundo. Inclusive pedindo a consagração daquele país ao Imaculado Coração de Maria. É por isso que uma das promessas do Rosário inclui isso. Armadura poderosa contra o inferno, para assim destruir o vício, o pecado e as heresias. A quarta promessa de Nossa Senhora diz O Rosário fará florescer as virtudes e as obras santas. Fará conseguir às almas as copiosas misericórdias de Deus. Desapegará os corações dos homens do amor vão do mundo E os levantará ao desejo das coisas santas, as coisas eternas. Ou seja, o Rosário é um caminho de santificação. Essas promessas de Nossa Senhora só podem ser compreendidas quando você faz a experiência do Rosário. O caminho de santificação não acontece da noite para o dia. Ninguém se torna um grande santo da noite para o dia. Nem mesmo se torna um grande pecador da noite para o dia. É sempre por meio de processos, passos. Tudo começa pequeno. E o Rosário, portanto, é este maravilhoso instrumento dos humildes. Os humildes têm facilidade de rezar o Rosário. Os orgulhosos não. Talvez porque não se sentem à vontade Por repetir tantas vezes As mesmas palavras Que são palavras santas São palavras capazes de santificar Oremos Querido Deus Pai Santo Pai de bondade Pai de misericórdia Em nome de Jesus Pelas mãos de Nossa Senhora do Rosário Suscitai em nosso coração o desejo de rezar mais Concedem-nos, Senhor O Espírito Santo Para que por meio do Rosário Sejamos guiados no caminho da santidade Que assim seja Que assim se realize Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Você ouviu Palavra do Coração Amém Amém